Como tá preto, tá vendo? Vou botar uma chupizada ali, que me arrependi. Ah, espaço médio, não tá vendo, né? A prece é melhor. Ó, trazendo esse pó esflorante aqui. Platinado, até 9 tons. Vou abrir ele pra testar, fazendo teste de mexer, que é a cara que eu fiz. Aqui não dá pra colocar shampoo anti-resíduo ou com oxigenada de 30. Eu vou fazer a mistura aqui, misturar, né? Fica um calor. Eu vou, olha azul, tá? Olha azul clarinho. Pensa quantidade aqui de shampoo. Só um pouquinho, bate o dedo e água oxigenada. Eu não vou botar água oxigenada. Ela tá passando o cabelo. Sabe, atrás do meu cabelo. Vai tá assim, porque tá tudo o óleo. Tudo o óleo. Tem que fazer isso. Aqui atrás, o cabelo não tá pintado. Fico preto. Fico preto nele. Aí eu vou passando, né? Depois que eu mostro como é passado, né? Porque se não, a etapa ele é muito penta. Gente, eu terminei de passar. Eu vou esperar uns minutos pra ver como vai ficar. Ficou 40 minutos. Não precisa esperar esse tubo não, mas vamos ver. Gente, eu terminei de passar. Deixa o meu cabelo todo manchado. Um lado pegou, o outro não pegou. Esse, é o decapicola que eu tô passando esse aqui. Opa. Não sei o que é decapicola. Eu vou dar uma cena pra vocês. Tchau, tchau.